Queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você que tem me acompanhado aqui pelo canal. Toda semana nós estamos aqui em oração, orando juntos, lendo uma palavra. Estamos aqui firmes na rocha que é Jesus Cristo. Estamos unidos em um só propósito, em uma só fé, que é buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo Jesus, Bispa Valdenícia. Hoje nós vamos para o segundo dia da campanha do Salmo 51. Hoje vamos ler Salmo 51, lá no verso 3. Diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente peguei. E fiz o que a seus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então aqui Davi está confessando os seus pecados. Está suplicando o perdão de Deus. Ele está pedindo que Deus renove e lhe dê um espírito reto. Porque ele conhece as transgressões, ele sabe que o pecado está diante de nós. Então é muito importante nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, todos os dias. Porque a Bíblia diz que nós pecamos até em pensamentos. Então vamos orar neste momento, vamos pedir perdão para Deus por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados, pelas nossas transgressões. Por tudo o que fazemos diante do Senhor, que não tenha agradado o Deus Todo-Poderoso. Todas as palavras que nós talvez fazemos, falamos para alguém, magoamos as pessoas. Neste momento nós vamos estar orando e pedindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Pedindo a misericórdia de Deus que somente Ele pode nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, porque Ele é Deus. A palavra do Senhor diz ainda antes que houvesse o dia, o Senhor já existia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. E nada neste mundo do que nós fazemos será encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus tem visto tudo, o que nós fazemos de bom e o que nós fazemos de mal. E nada passa aos olhos de Deus. Tudo o que nós plantamos, nós vamos colher. Se nós plantar flor, nós vamos colher flor. Se nós plantar espinho, nós vamos colher espinhos. Se nós plantar amor, nós vamos colher amor. Se nós plantar alegria, nós vamos colher alegria. Se nós plantar coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Mas se nós plantar coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. Então vamos cuidar, vamos vigiar em tudo que nós fazemos. Porque aos olhos de Deus não se passa nada. Pega o copo com água, vamos estar orando neste momento. E o Deus Todo-Poderoso vai entrar com providência. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós estamos aqui como justos na presença do Deus Todo-Poderoso. Quem é o justo? O justo é aquele que vive pela fé. Aquele que tem procurado fazer tudo o que é bom. Aquele que tem buscado, que tem procurado fazer coisas boas todos os dias. Ajudar o próximo. Orar pelo próximo. A nossa oração nunca volta vazia. Toda semana eu estou aqui orando. Todos os dias eu estou orando. Mas não consigo fazer vídeo todos os dias. Porque a gente viaja também bastante. Mas conforme eu posso, eu estou aqui orando. Fazendo vídeo também. Mas estou todos os dias orando pelas pessoas, pelos inscritos aqui no canal. E eu tenho certeza que a minha oração nunca vai voltar vazia. Porque eu tenho feito de todo o meu coração. Oremos. Querido Deus e Eterno Pai. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Pai, nós reconhecemos, Deus, as nossas falhas. As nossas iniquidades, Pai. As nossas transgressões, Pai. Pai, nós reconhecemos que pecamos contra Ti, Pai. Muitas vezes até em pensamentos, em atitudes, Pai. Pai, muitas vezes nós magoamos, ó Deus, as pessoas que estão do nosso lado, Pai. Pai, nós te pedimos perdão neste momento, Pai. Nós reconhecemos, Deus, os nossos erros, Pai, diante de Ti. E sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. O Senhor é misericordioso, Pai, em nos perdoar. Paisinho do céu, una minha fé com a fé desta pessoa neste momento. E eu abençoo, Deus, a vida desta pessoa, o lar, a casa, Deus, a família, os filhos, o trabalho, o ministério, Pai. Pai, ó Paisinho do céu, nós estamos aqui, Pai, buscando santidade, Pai. Nós estamos aqui, Papai do céu, reconhecemos nossos erros, Pai. Pois sabemos, Pai, que nós não somos perfeitos, somente o Senhor é. O Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus lindo, é um Deus perfeito. É um Jesus que derramou a sua última gota de sangue daquela cruz, para que nós tivéssemos vida. É vida em abundância, Pai. Muitas vezes, Pai, nós somos ingratos, Pai, nós não agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigado, Deus, pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado, Deus, pela comida, Pai, que nós tínhamos para comer. Quantos, Pai, que neste momento não tinham prato de comida para comer. E muitos, Papai, não têm te agradecido, Pai. Mas eu tenho sido grata, Pai, a Ti. Todos os dias, Pai, eu tenho te agradecido. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Deus, pela roupa que nós temos para vestir. Eu te agradeço, Pai, pela família, Deus. Pela casa, Pai, pelo lar. Pelos nossos filhos, Pai, nós te agradecemos. Deus, Pai, o Papaizinho do céu. O Senhor nos deu uma família, Pai, e aquele que ainda não tem família, o Senhor vai dar, Pai. Porque o Senhor é perfeito. O Senhor é o Deus que faz tudo na hora certa, Pai, tudo na hora correta. Em nenhum momento, Pai, o Senhor tarda e o Senhor falha. Porque o Senhor não é Deus que tarda e não é Deus que falha. O Senhor é perfeito. O Senhor faz tudo no Seu tempo, Pai. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo ministério que o Senhor tem nos confiado, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada filho, cada filho espiritual, Pai, que o Senhor tem me dado. Que o Senhor tem nos entregado, Pai. Quantas vidas, Pai, estão sendo salvas, Deus, através das nossas vidas. Pai, eu só quero ter gratidão a Ti, Pai, neste momento. Eu só quero te agradecer, Pai. Pai, eu quero te dizer que nesta noite, é uma noite de agradecimento. Comece a agradecer agora por tudo que Deus tem te dado. Comece a agradecer agora pela Tua família. Mesmo que Teus filhos tenham sido rebeldes, agradeça. Agradeça, Deus. Abençoe eles. Declare uma palavra de bênção e não palavra de maldição. Não amaldiçoa os seus filhos, não amaldiçoa a Tua família. Por mais que ela não seja perfeita, agradeça, Deus. Porque muitos ainda não têm uma família. Muitos ainda não têm uma casa. Muitos ainda não têm um lar. Meu Deus e meu Pai, eu Te agradeço neste momento, Pai. Eu oro, Deus Todo-Poderoso, pelo grupo de jovens, Deus. Que o Senhor tem levantado, Pai, aqui neste ministério. Eu consagro, Deus, todos os jovens, Pai, que têm me acompanhado aqui pelo canal. Todos aqueles que são inscritos, Pai. As crianças, Pai. Os idosos, ó Deus. As pessoas mais velhas, Pai. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, Deus. Ô, Papaizinho, o Seu entrega nas Tuas mãos agora. Toma conta, Senhor Jesus, dessas vidas. Dê misericórdia, Pai, dos nossos jovens, Pai. Das nossas crianças, Pai. Dos nossos adolescentes, ó Pai, que têm passado por momentos difíceis, Pai. Ah, Papaizinho, dá sabedoria pra eles, Deus. Dá entendimento, Deus, conforme a Tua Palavra. Abre a mente deles, Deus. Abre os ouvidos, Pai, para que eles possam Te ouvir. Para que eles possam sentir, Pai, a Tua presença. O Teu sobrenatural. Ó, Deus Todo-Poderoso. Eu venho Te pedir neste momento. Cobre eles, Deus, com o Teu manto sagrado. Reveste, Deus, com a Tua armadura neste momento. Ô, Papai do Céu, salva, Deus, os jovens. Tira eles, ó Deus, deste mundo cruel, Pai, deste mundo triste. Que não tem nada pra oferecer pra eles, Pai. A não ser tristeza, dor. A não ser coisas ruins, Pai, que vai levar eles, ó Deus, a uma extremidade muito difícil. A um momento muito difícil, Pai. Pai, não deixa eles cair, Pai. Na bebida, na droga, na prostituição, no adultério, Pai. Não deixa, Pai, eles cair, Paizinho do Céu. Neste momento eu Te peço, Pai, de todo o meu coração. Venha tocar, Deus, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Pai. Pai, Tu és Deus. Tu és o Deus que tem visto tudo, Pai. Tu és o Deus que tem visto, Pai, cada lágrima de um pai e de uma mãe, Pai. Que tem passado por momentos tristes, Deus, com os Seus filhos. Até mesmo dentro da casa, na escola, Pai. Ô Deus Todo-Poderoso. Venha abençoar, Deus, a vida dos jovens. Venha dar sabedoria, Pai, pra eles. Tira, Pai, as escamas dos olhos deles. Tira, meu Deus, toda a cegueira espiritual neste momento, Papai. Eu Te peço, Deus. Há tempos difíceis, Deus. Há tempos difíceis, Deus, que nós estamos passando, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, nós também vamos vencer. Segure nas mãos de Jesus. O Senhor Jesus, entrega o Teu Filho à Tua filha. Entrega os Teus filhos nas mãos do Senhor Jesus. Ore por eles. Declare profecias e palavras abençoadas sobre a vida do Teu Filho. Este tempo ruim vai passar. Essa fase ruim vai passar, porque Deus vai converter o coração deles. Deus vai apagar da mente deles todo o passado de amargura, de tristeza, de sofrimento, de angústia, de depressão. Deus, você jovem que está me ouvindo agora, coloque a mão sobre o seu coração. Entregue a Tua vida para Jesus. Deus, Ele pode mudar tudo. Deus pode mudar o Teu cativeiro. Deus, tira essa tristeza agora e Deus transforma a maldição em bênção. Deus é o Deus que tudo pode. Deus é o Deus que mudou a minha vida e vai mudar a sua também. Basta você acreditar. Basta você crer que Jesus Cristo não deu a sua vida, o seu sangue naquela cruz, para que você passasse o que você está passando. Esse momento de angústia, de tristeza, de depressão, não provém de Deus. Entrega os Teus caminhos agora na mão de Jesus. Entrega esse sentimento. Essa angústia que não provém de você. Essa tristeza que não provém de você. Eu tenho acompanhado muitas mães que têm passado por momentos difíceis. Momentos de desespero, que não sabem o que fazer. Não sabem como agir diante de tantas atitudes. Que nem muitas vezes eles reconhecem o que eles estão fazendo. Tantas pessoas estão passando por este momento, os pais, com jovens que estão na desobediência. Você, jovem, entregue agora os Teus pensamentos para Jesus. Dobre o Teu joelho na presença de Deus. Feche os Seus olhos. Abre o Teu coração para Jesus. Fala, Deus, eu errei. Eu estou errando. Eu estou pecando contra Ti, Pai. Peça ajuda para Deus. Peça socorro para a Tua liderança. Não fique sofrendo calado neste quarto. Saia deste quarto, diz o Senhor. Deus quer te ver sorrindo e não chorando. Entregue as Tuas alegrias, as Tuas frustrações, as Tuas decepções. Entregue esta tristeza que tem dentro de você que não provém do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Eu entrego neste momento, Pai, cada criança, cada filho, cada filha, cada jovem, Pai. Cada adolescente, Pai, que tem passado por um momento triste, Pai. Pai, eu entrego neste momento, Pai. Eu Te peço, Deus. Salva, Deus, os jovens. Tira eles, Deus, das garras de Satanás, Pai. Tira eles, Deus, de todo esse mal, Pai, que há neste mundo, Pai. Eu Te peço neste momento. Pelo poder do Teu sangue. Eu profetizo, Deus, as bênçãos do Senhor sobre este lar. Sobre esta casa. Sobre esta família. Sobre esta mãe que está sofrendo. Sobre este pai que está sofrendo e que já não sabe mais o que fazer. Para que Deus venha mudar essa história. Para que Deus venha tocar, Pai, no coração desses jovens agora. Para que Deus venha converter este coração, Pai. Eu Te peço agora, Deus, de todo o meu coração. Que o Senhor, Pai, venha tocar, venha mudar, venha libertar. Venha salvar, Deus. Venha colocar alegria, Pai, no coração dos jovens. Venha colocar transformação, Pai, salvação. Vida, Pai. Coloca a vida, Deus, no coração destes jovens, destes adolescentes, Pai. Meu Deus, meu Pai, toca agora na mente, Pai. Toca agora, Deus. Renova, Deus, a vida deles. Toca na massa cefálica deles, Deus, agora. Coloca alegria, Pai. Coloca agora, meu Deus, o Teu amor, Pai, no coração dos jovens. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quantas vezes você tenha errado, você tenha pecado. O que importa é quantas vezes você vier pecar. Quantas vezes você cair. Você se levantar e reconhecer o Teu erro. Falar, Jesus, eu errei. Deus Todo-Poderoso, eu errei. Mas eu te peço perdão de todas as minhas falhas, de todos os meus pecados. Neste momento, eu reconheço que sou pecador. Senhor Jesus, eu Te aceito como o único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador da minha vida. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida, para que nunca mais se apague. Ore comigo, jovens, agora. Entrega a Tua vida para Jesus. Entrega os Teus caminhos, que somente Ele vai mudar a Tua vida. Somente Ele vai mudar a Tua história. Porque Ele é Deus. Ele é o Deus que sonda o Teu coração. Ele é o Deus que Te conhece. Ele é o Deus que conhece o Teu deitar e o Teu levantar. Eu abençoo você, jovem. Eu abençoo você, adolescente. Eu abençoo todas as crianças e todos os demais irmãos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve. Se Deus falou com você através deste vídeo, compartilhe. Compartilhe. Não deixe esta mensagem morrer. Compartilhe esta mensagem agora com pessoas que você sabe que precisa desta oração. Que precisa desta palavra que o Espírito Santo colocou na minha boca aqui. Eu abençoo a Tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.